Olá, seja bem-vindo ao canal Caps Lock. Eu sei o que alguns de vocês andam dizendo por aí, eu tenho visto as mídias sociais, tá? Vocês veem a minha playlist de vídeos sobre Sante Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco, e acham que eu só falo mal de Cavaleiros do Zodíaco. E aqui eu, fã de Mobility Gundam, que só fala mal de Cavaleiros do Zodíaco. Bom, eu preciso esclarecer algumas coisas com vocês, muito importantes e extremamente sérias, ok? Primeiro de tudo, falar em Cavaleiros do Zodíaco é fácil, é simples. Porque é mal escrito pra caralho. E é parte da minha infância, é lógico que eu gosto, é lógico que eu sou fã também, eu cresci com a obra. E muitas coisas ficam na cabeça e a gente começa a crescer e pensar nelas de uma forma diferente, e é bacana de conversar sobre. Mas isso não quer dizer que eu seja algum tipo de hater, alguma coisa assim. E, bom, falar mal de Gundam, não dá pra falar mal. Mas falar o quê? Não tem muito o que falar. E, na verdade, eu preciso deixar isso bem claro pra todos vocês que assistam o Caps Lock. Eu não teria nem muito o que falar sobre Gundam. Eu não sou nem tão fã de Mobile Suit Gundam, sim, pra ter tanto conhecimento na cabeça, capaz de apontar erros ou falhas ou inconsistências narrativas na obra. Então eu acho que é bom ficar isso claro entre a gente, beleza? É por isso que a gente não fala de Mobile Suit Gundam aqui no canal, porque eu nem sou tão fã de Mobile Suit Gundam assim pra ter conteúdo suficiente pra falar mal sobre. Ok? Então vamos voltar a falar de coisas que realmente importam sobre o quão ruim é os roteiros de Maçã do Kurumada. Vamos lá! Ok, talvez dê pra conversar sobre Mobile Suit Gundam um pouquinho. Sim, realmente, aqui estamos, finalmente, para falar um pouco sobre Mobile Suit Gundam no canal Caps Lock mais uma vez. Eu já pensei um bocado a respeito de como abordar esse assunto aqui no canal e exige alguns desafios. Primeiro, Mobile Suit Gundam simplesmente não é um assunto tão... sexy, por assim dizer, como Sansei é, por exemplo. Então não são vídeos que eu espero que vão ser particularmente chamativos ou interessantes. Ao longo da vida desse canal, eu recebo muitas mensagens de pessoas que começaram a assistir Gundam por minha causa. Então eu sinto que, de alguma forma, eu influenciei alguns de vocês a conhecer pelo menos um pouco mais da série, ou pelo menos dar uma chance a ela. Então eu pensei aqui comigo mesmo, no melhor estilo Caps Lock, por que não estragar a infância de vocês dessa forma também? Eu sou especialista nisso. Tô cheio de fã no Twitter. Tem fã no Facebook. Ó, eles me adoram. Hilário. Fantástico. Então pra gente poder falar de Mobile Suit Gundam no canal, é um pouco diferente de falar de Sansei. Quando eu converso sobre Sansei aqui no canal, eu geralmente sou aberto a spoilers. Porque nós estamos falando de uma série já antiga, e eu estou conversando geralmente com pessoas que já assistiram o produto, até quando eu falo de séries mais novas, como Sansei Show ou Omega. Gundam é um pouco diferente. Por ser uma série menos conhecida, muitas pessoas podem ver esse vídeo como seu primeiro contato pra Gundam. E eu acho que seria injusto e desonesto de minha parte, tirar de você a experiência de conhecer a série por iniciativa própria. Porém, eu não tenho como conversar sobre essas séries sem entrar em spoilers de alguma forma. Então é isso que nós vamos fazer nesses vídeos quando eu vou falar de Gundam aqui no canal e apontar as partes mais ridículas, estúpidas, idiotas, ou apenas as partes que eu acho mais interessantes na franquia. Embora eu vá entrar em alguns spoilers de certas séries, nós vamos evitar a grandes spoilers das tramas da série pra que você consiga ainda assim assistir elas e ter a maior parte das surpresas reservadas a você. É um pouco difícil navegar esse tópico, mas eu vou fazer o meu melhor. Assim como eu faço com os meus vídeos de Sansei, eu vou evitar ao máximo utilizar visuais das séries nesses vídeos. Porque, como a gente sabe, a Toei é um bando de filha do caralho que sou... DA FLEGRAFID DE GRAÇA! Ok. Você não pode mostrar nada de Sansei no YouTube que é desmonetização automática e risco de tomar strikes. E a Sunrise, que trabalha com a franquia Mobile Suit Gundam, é ainda pior. E aí você se pergunta, mas Araújo, se você gosta tanto assim de Mobile Suit Gundam, como é que você vai falar mal... Tipo, você não presta atenção como é que esse cara não funciona ainda, né? É o que eu faço? É tipo a minha especialidade? Cagar onde eu como é mais ou menos... E cagar onde é que você come... Tem mais... Quantos fan-men de ódio a gente recebeu essa semana? Tudo isso? Tá crescendo, né? O orçamento pra esse show continua sendo zero, né? Beleza, show de bola. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre Mobile Suit Gundam Unicorn, ou Gundam UC. A Gundam Unicorn é uma das séries que eu recomendo pra quem quer começar a assistir Mobile Suit Gundam. Mas é importante que você saiba algumas coisas a respeito dela. Mobile Suit Gundam é uma série que pertence ao que a gente conhece como Universal Century, que é o que seria mais ou menos a linha principal de histórias da franquia Mobile Suit Gundam. É o maior número de histórias interconectadas em continuidade. E existe uma particularidade a respeito de Gundam Unicorn, porque ele veio pra fazer uma mudança na linha do tempo. A linha do tempo de Mobile Suit Gundam, ela seguia até uma série chamada Gundam Victory. V Gundam. Porém, em algum momento da construção dessa narrativa, eles decidiram, a empresa por trás da criação da série, e toda a equipe por trás, decidiu mudar o foco da série. Mudando algumas das coisas mais ridículas e estúpidas que acontecia em V Gundam. Como, por exemplo, um robô gigante sendo pilotado por uma criança de menor de idade, sendo atacado por mulheres de biquíni usando bazucas. Eu juro que isso acontece, isso é canônico. Isso é absolutamente canônico. A Gundam é estúpido pra caralho. Mas eu não tenho noção. E claro, nós também temos a Gundam F91, ou Fórmula 91 Gundam, onde literalmente o robô luta contra um pênis vermelho no espaço. Gundam é fálico. Ele é são pra tudo que é lado. Tentáculo... O pênis tem tentáculos! Mas eles fizeram uma mudança na linha do tempo. E Gundam Unicorn, ele acontece por volta, um pouco antes da história de Gundam Victory, e essencialmente nós estamos ignorando Gundam Victory pra frente, e seguindo com uma nova linha do tempo. Uma linha do tempo um pouco mais séria, um pouco mais intelectual, um pouco mais comedida, onde nós estamos lidando com pessoas com poderes psíquicos e um robô que controla o tempo. Bem-vindo a Gundam! E esse vídeo em particular eu quero expandir um pouquinho sobre o Gundam Unicorn, o RX-0. Existem três unidades do RX-0. Você vai encontrar eles como o Gundam Unicorn, o Gundam Banshee e o Gundam Fanservice, também conhecido como Gundam Fennex. Essencialmente, o que acontece por trás da história de Mobius de Gundam Unicorn é que há uma mudança na animação. No universo de Mobius de Gundam, quando você tem que separar o que é canônico e o que não é, existe uma regra que funciona 99% das vezes. Se é animado, é canônico. Se não é animado, não é canônico. Mobius de Gundam Unicorn, originalmente, nasceu de uma novel japonesa, um livro, e eventualmente foi adaptado para a animação. Mas essa animação foi alterada. E algumas das alterações são menores e outras são bem maiores, como por exemplo, o final da série. E esse é o ponto em que eu vou dar pra você um aviso justo de que eu vou dar pra você spoilers do livro de Mobius de Gundam Unicorn. Porque o final do livro é diferente da animação. Isso não vai afetar o seu aprendizado ou o seu interesse na animação. Mas você vai entender que ao contar o final do livro e dizer que a animação é diferente, eu tô te dando parte do final. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, vocês foram avisados. No final do livro de Mobius de Gundam Unicorn, que só existe em japonês e nunca foi traduzido, o nosso personagem principal, Banager Links, morre. E isso faz parte da tematização da narrativa. O herói se sacrifica para proteger a humanidade. Ele adquire o poder de controlar o Psycho Frame do NTD, o New Type Destroyer, que é a armadura que protege o Unicorn Gundam e dá a ele os seus poderes. E ao alcançar esse nível de poder, além da compreensão humana, ele se sacrifica para proteger a raça humana. Nos OVAs e na série animada de Mobius de Gundam, Esse final, ele é deixado levemente em dúvida. Há de se entender que possivelmente Banager teria morrido, mas também fica implícito que ele provavelmente não morreu. Então essa é a grande diferença. Mas, por que que eu entro neste tópico? Porque ao manter Banager vivo, e ao permitir que o Gundam Unicorn continuasse existindo no universo, a série de Mobius de Gundam, o universo do Universal Century, criou uma quebra de regra imprescindível. Simplesmente agora nós temos uma máquina deus. Ele é um robô capaz de manipular o tempo. Mas como que ele faz isso? Existe um sistema chamado NTD, New Type Destroyer. Ele é feito para exclusivamente caçar New Types. Mas como é que esse sistema funciona? Essencialmente, New Types são as pessoas, a raça humana, que ao sobreviver no espaço sideral por muito tempo, e passar por uma evolução natural da raça humana, começaram a desenvolver poderes psíquicos. Essencialmente, eles começam bem simples, com percepção extrasensorial. Essencialmente, as pessoas conseguem perceber umas às outras, e aos poucos elas começam a mostrar a habilidade de capturar pensamentos e a emoção das pessoas próximas. Esse é um tema consistente ao correr de toda a franquia Noblesuit Gundam, e geralmente você tem alguma forma de New Type em todas as séries. Entre os seres humanos, algumas pessoas se diventem com um potencial para serem New Types, e outras não. Então, começou um processo de militarização, criando aquilo que nós viríamos a conhecer em outras obras, como Cyber New Types. essencialmente crianças que passaram por cirurgias, modificações, alterações, lavagem cerebral, e outros procedimentos seríssimos, para desenvolver de forma forçada, habilidades artificiais que simulam as habilidades de um New Type. Mas eles também são capazes de pilotar armas especiais, conhecido como armas Psycocomo, que são armas de controle remoto, como por exemplo, os famosos Funnels. O que é o que é o que é o que é o que é? O Unicorn Gundam, ele foi construído com um Psycho Frame. O Psycho Frame é a armadura vermelha que aparece por baixo da armadura principal do Unicorn Gundam. Ele abre a armadura dele e por baixo tem um Psycho Frame. Esse Psycho Frame, ele cria ondas cerebrais que simulam o potencial de uma armadura New Type, e também conseguem desativar os controles de um New Type. Essencialmente é um robô 100% construído para caçar e destruir New Types. Porém, existe uma vírgula nesse sistema. O sistema do Unicorn Gundam, ele é feito como se ele fosse uma central de processamento, e o processador principal é o piloto. Originalmente, quando você ativa o New Type Destroyer, o NTD, o Unicorn Gundam é que passa a controlar o piloto. O piloto não está mais no controle da máquina. A máquina apenas se conecta diretamente ao cérebro do piloto, e passa a utilizar o cérebro humano, que é muito mais rápido e complexo do que qualquer computador, para fazer cálculos e decisões. E isso faz com que a máquina comece a reagir de uma forma muito mais agressiva, muito mais precisa e muito mais rápida. E assim, equivalendo e superando qualquer piloto de alta classe, mesmo que ele seja um New Type. E como a máquina está ligada diretamente à mente do seu piloto, o controle emocional do piloto passa a influenciar a máquina. Então, se você está numa situação de alto estresse, num cenário de combate, e você sente raiva do seu inimigo, e o New Type Destroyer é ativado, e ele ativa automaticamente quando ele percebe qualquer tipo de atividade de onda cerebral de New Type próximo dele, a máquina simplesmente entra num estado de Berserk, e começa a destruir tudo ao seu redor. O nosso personagem principal, Banager Lynx, eventualmente ao redor da série, ele passa por esse processo, em que originalmente a máquina começa a controlar ele, e eventualmente, através de sua força de vontade e determinação de fazer a coisa certa, ele passa a controlar a máquina. E existe um sistema construído dentro do cycle frame do Unicorn Gundam, que se o piloto tiver total controle sobre o frame, e a máquina consegue utilizar 100% do seu potencial. E é nesse ponto que você vê o cycle frame mudando de vermelho para verde. Eu estou contando tudo isso para dar contexto para quem não conhece a série, apenas para que vocês entendam como é que isso nos leva ao final da série. Ao final da série, Banager Lynx é colocado numa situação de extremo estresse, numa batalha decisiva, e ele está em total controle do cycle frame do Unicorn Gundam. E aí acontece um evento de singularidade quântica. E o Unicorn Gundam sobrecarrega o sistema deles, e por algum motivo que nunca é explicado, considera isso como magia de ficção científica de robô, ele simplesmente explode e se transforma da forma cristalina. A armadura do Unicorn Gundam quebra, o cycle frame dele cristaliza, se expande, e ele simplesmente começa a anular energia ao redor dele. Antes desse evento de singularidade acontecer, esse ponto zero acontecer, nós temos uma batalha final, que eu não vou dar grandes spoilers para vocês aqui, mas quando o cycle frame do Gundam Unicorn fica em full, liberado completamente, ativado completamente, ele ganha o poder de acelerar o tempo, e depois voltar no tempo de tudo que ele toca. É meio escroto. É meio escroto. O robô gigante virou doutor estranho. Ele vai negociar com o Dormamo, vai se educar. Agora nós temos essa máquina que existe, e é capaz de apenas com o movimento da própria máquina, criar ondas de energia, capazes de desativar e até destruir qualquer forma de tecnologia. E ao fazer isso, e ao mostrar habilidades estranhas, como por exemplo, voltar e avançar no tempo, você tem essencialmente uma máquina Deus que existe nesse universo, e um piloto vivo, capaz de usá-la. O problema com tudo isso, é que o conceito do que caralhos é um New Type, passou de ser ficção científica limitada, e se expandiu para magia. No início, você tinha um extremo poder de que pilotos com habilidades New Type, eles conseguiam perceber os sentimentos uns dos outros. Eventualmente, eles conseguiam escutar as vozes na mente um do outro. E eles conseguiam perceber os sentimentos uns dos outros. Eles conseguiam perceber quem estava triste, quem estava com raiva, quem tinha um desejo de matar alguém próximo. E isso dava a eles vantagens no cenário de combate. Nós não temos ainda poderes telecinéticos, nós temos alguma coisa parecida com controle mental, que permite você direcionar um computador, que são as armas, os funnels, a distância. Mas você não tem ninguém ainda movendo objetos com a mente, literalmente. O que você tem é apenas comunicação e sentimento indivíduo, exceto por essa uma personagem em Gundam Narrative, que tem o poder de ver o futuro. Tem gente falando com fantasmas da série original de Mobile Suit Gundam. Você achou que Gundam era robô científico do caralho gigante. E tem fantasma. Tem fantasma espacial. Tem fantasma espacial no robô que controla tempo. O robô faz o tempo voltar e faz o tempo avançar. Mas não é magia. É tecnologia. E sim, tudo isso é extremamente idiota, mas é tudo feito em serviço de contar uma narrativa, de apresentar uma história. Como eu disse, Mobile Suit Gundam em Unicorn, ele é visualmente muito atraente. Ele conta uma história visual muito forte, em que elementos visuais contam a história muito mais do que texto e diálogo. Se você não prestar atenção no simbolismo das imagens que estão na tela e o que as coisas querem dizer, você nunca vai perceber o que a história está tentando te contar verdadeiramente. Se você está querendo ver uma série como Mobile Suit Gundam em Unicorn, esperando apenas que ela vá te mostrar batalhas entre robôs gigantes, você vai ter um pouquinho disso, mas você nunca vai entender o que essas batalhas de fato significam. E é necessário prestar um pouco de atenção na série para poder capturar o significado por trás das coisas. E você tem um robô gigante que é o Unicorn Gundam, que é uma máquina deus. Ela é capaz de avançar no tempo, ela é capaz de voltar no tempo, ela é capaz de manipular qualquer tipo de mecanismo próximo a ela e com um piloto hábil em seu controle, ela é capaz de manipular a mente de outros pilotos. E aí é que a gente começa a ir para o futuro, porque eu não sei para onde que o Mobius Gundam em Unicorn está indo. Nós temos aí a próxima série nessa narrativa da história, é literalmente Gundam NT Narrative, que é contando a história do Fenix Gundam, e expande ainda mais os poderes, a habilidade e a crueldade do que acontece por trás do processo de exploração de New Types originais e na criação de Cyber New Types. E a próxima série que vai atacar esse universo é Rataway's Flash. Rataway's Flash é uma série que vai ser lançada no futuro e conta a história do filho de Bright Noah, que é o capitão da White Base, que é o capitão da série original de Mobius Huttganda. E eu não sei como é que eles vão fazer, porque Rataway's Flash também é um livro e tem um mangá. Mas eu também não sei como é que eles vão modificar a história de Rataway's Flash para se abraçar a esse novo mundo de Gundam e Unicorn. Então, isso é, num resumo desnecessário, o que é o RX-0, o Gundam e Unicorn, e isso é o ápice por trás da história de Mobius Gundam e Unicorn. Se você ficou curioso a respeito, eu realmente aconselho que você vá e assista essa série de novo. Você pode assistir Gundam e Unicorn de boa. Apenas saiba que você está pegando uma série que acontece depois de várias outras séries. Você tem a série Gundam original, Zeta, Domo Zeta, existe o Char's Counter-Attract, que é um filme muito importante que você deveria assistir. Existem outras obras que vieram antes, que fazem parte desse grande contexto e é importante para você conhecer, se você quiser ter a imagem toda. Mas você não precisa assistir ela em ordem. Apenas entenda que você vai assistir uma série que vem depois de um monte de coisa. Mas se você gostou, você pode voltar lá e assistir. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu falando das coisas idiotas que acontecem em Mobius Gundam e porque eu gosto delas, me deixem saber. Dependendo de como for a performance desse vídeo, envios e likes, eu gostaria muito de falar sobre outras coisas idiotas que existem no universo de Mobius Gundam, como contar a estúpida história de Gundam Wing, ou então contar sobre o robô que quebra a física quântica, o Double-O quanta de Gundam 00. Eu tenho essas outras histórias para contar na cabeça, eu gostaria de poder falar um pouco sobre isso, mas aí realmente não depende apenas de mim, depende de vocês também. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me deixem saber, eu quero falar sobre esse assunto, mas no YouTube de hoje tem que dançar conforme a dança. E eu posso fazer vídeos sobre cabelo do Zodio com a minha vida inteira e conseguir um monte de views, inscritos e likes no meu canal, mas eu também gostaria de conseguir isso para a Mobius Gundam. E se você gostou, me ajude, eu gostaria de falar mais sobre isso e eu preciso do apoio de vocês para a gente chegar lá, ok? Então se você gostou desse vídeo, você pode me ajudar em muito, apenas dando um like, é o suficiente porque o YouTube realmente valoriza muito isso e nos ajuda a chegar mais longe. Ou você pode acompanhar a gente em padrim.com.br barra capslock, que é o padrim desse canal, que é por onde eu consigo pagar os editores, os artistas, animadores, e eles permitem que eu faça conteúdo como esse. Porque quando o financiamento desse canal vem de outras fontes que não é apenas o YouTube, isso me dá mais liberdade de fazer o conteúdo que eu quero e não ficar apenas seguindo as modas do YouTube, porque aí quem manda são vocês. Então isso de fato ajuda muito. Mas se você não puder, não tem problema nenhum, um like já é o suficiente. E se você ainda não é inscrito no canal Capslock, se inscreva agora e acompanhe. Nós temos uma playlist chamada Gandamania, onde eu já fiz um grande resumo de muitas coisas do universo Mobius Gundam e eu gostaria de falar mais sobre. Mas aí realmente não depende de mim, depende de vocês. Beleza? Então, até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Capslock, isso é Mobius Tut Gundam, eu gostaria muito de ter todos vocês aqui de novo no próximo vídeo. Obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Capslock. Vídeos como esse são possíveis apenas graças à generosidade dos amigos do canal do Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, considere visitar padrim.com.br barra Capslock e nos ajude a continuar crescendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho